A Polícia Federal e o Ministério Público do Estado de Rondônia deflagraram nesta sexta-feira a operação reciclagem. Para apurar, crimes contra a administração pública e quatro prefeitos e um deputado estadual são alvos de mandados de prisão preventiva. Segundo a Polícia Federal, a investigação começou em dezembro de 2019. A denúncia partiu de um empresário que prestava serviços às prefeituras com serviços de coleta de lixo. Uma das prefeituras teria condicionado o pagamento de uma dívida com um prestador de serviços ao repasse de propina. Foi esse empresário que decidiu denunciar a fraude e delatou mais três municípios que, segundo ele, adotavam a mesma prática de corrupção. Os presos na operação reciclagem foram Gislaine Clemento, Alebrinha, filha do deputado estadual Lebrão, prefeita de São Francisco do Guaporé, Luís Ademir Choque, Luizão do Trento, prefeito de Rolim de Moura, Marcito Aparecido Pinto, prefeito de Giparaná, segunda maior cidade do estado de Rondônia, Glaucione Maria Rodrigues Neri, prefeita de Cacoal, quinta cidade mais populosa do estado, e o ex-deputado estadual Daniel Neri. Além dos mandados de prisão, foram determinados o afastamento de funções públicas dos envolvidos e o bloqueio de ativos, que ultrapassam um milhão e meio de reais, valor este que, em tese, teriam sido recebidos de forma ilícita. A polícia diz que imagens de câmeras provam que os investigados recebiam milhares de reais, sendo em dinheiro vivo. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, com 22 equipes, e o envolvimento de mais de 70 policiais federais em Giparaná, Cacoal, Rolim de Moura e São Francisco do Guaporé, que estão entre os dez maiores do estado. O nome da operação faz alusão ao ramo de atividade empresarial envolvida no caso e origem de recursos ilícitos, sendo decretado sigilo nas investigações pelo Tribunal de Justiça, que cuida do caso. A Polícia Federal deve dar mais detalhes sobre a investigação ainda na tarde de hoje, em uma coletiva de imprensa. A Polícia Federal deve dar mais detalhes sobre a investigação ainda na tarde de hoje.